O que é que eu vixo? Vamos ter! Legenda por Sônia Ruberti 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 o que você quer fazer? Eu vou pegar um pouco de futece que eu quero fazer. Eu vou pegar um pouco de futece que eu quero. Eu não sou muito um futece que eu quero. Mas as pessoas que eu quero ser futece que eu quero. Então eu vou pegar o que eu acho que outros futece que eu quero. Eu não sei. Talvez alguns gumi-wings. Gumi-wings são sempre muito bom. Aqui. Ok, eu vou pegar... e como um futece que eu quero. Gumi-wings. E... E tipo de futece... Ah, eu posso sentir o meu futece. Certo, eu posso ver a minha futece. Ok. Eu quero pegar alguma futece. Eu vou pegar um futece que eu vou pegar. Por um futece que aquilo... Os futece que eu quero ser futece que eu acolhe. Porque Deputyista Co-Wood, eu tenho um futece que eu quero pegar. Porque eu tenho um futece que eu tenho um futece que no meu futece. Oi, Whisky Hey Você quer dizer feliz de mim? Feliz de feliz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto